Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Desde já eu peço a você, e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se ainda não ativou as notificações, também ative as notificações. Nós temos aqui contado relatos de pessoas que foram lesadas pelo sistema religioso, mas diretamente pela Ilude. E se você também foi uma dessas vítimas desta instituição, eu quero que você me envie o seu relato através do redroque2013.com Tá bom? Falei Ilude, tá bom? E hoje me foi enviado um WhatsApp, um pastor me enviou um WhatsApp que uma esposa lá do Amazonas mandou para ele. Eu vou ler rapidamente esse relato, tá bom? Depois eu vou dar o meu parecer, vou dizer aquilo que eu penso a respeito disso. Tá bom? Diz assim, situação das esposas do Amazonas. Não estamos mais suportando a tirania de três semanas para cá da esposa do bispo, a dona Vaurilene, tá? Vou dar o nome dela como Vaurilene, lá do Amazonas. Sua fama do Mato Grosso, do Acre, onde várias esposas surtam, chegou aqui. E realmente é verdade. Autoritária. Obriga as esposas a estarem na meditação. Na quinta-feira, quando termina a vídeo de São Paulo, os pastores do Estado ficam até as 14 horas no estacionamento, esperando ela terminar a reunião com as esposas. Tem meditação agora, é? Agora tem meditação. Por isso que meditação é só o budismo, sei lá. Agora, bom, eles implementam tudo, né? Eles não gostam de revelação agora. Quando tem uma campanha forte na instituição, Deus vai me dar a revelação. O dia da revelação. Aí tem revelação. Então, agora tem meditação também na Ilude. Ela diz que tem que conhecer as esposas, pois só assim as trocas serão justas. Diz que acabou a palhaçada de esposas preguiçosas, sendo que no Estado, as esposas que evangelizam, na maioria das igrejas, não tem auxiliares, ar-condicionado e conforto. Ela mesmo, no ponto de oração, não aparece. Se acha a tal, mas só para fazer terrorismo psicológico. Diz que não vai no shopping há cinco anos, mas está sempre com roupas de grife. Pele mais alva que a neve. Dentes tão brancos que chegam a doer os olhos. A descrição passou longe dali. Toda quinta-feira, agora é assim, na reunião dela. Esposas passando mal. Pressão caindo. Pressão subindo. Devido a tantas horas sem comer e ao show de piadas, deboches, descontrole emocional dela. Nem o marido ela respeita. Um péssimo exemplo para as recém-casadas. Quando a meditação com São Paulo termina, somos obrigadas a ligarmos o Zoom e ficarmos horas e horas vendo ela desmentir o que as esposas falam. Sendo irônica, agressiva nas palavras. Temos que justificar o porquê não assistimos à meditação. O porquê não vamos à catedral. Nesses dias que a meditação foi nos estados, foram quase três horas de meditação e nenhum espírito. Precisamos de paz para cuidarmos dos nossos maridos e do povo. Quando ela chegou, já estávamos aqui morando juntas, no calor, no sol, evangelizando, e nada do que fazemos é certo. Só ela é justa. Serva trabalhadora. Já perdemos a dignidade nesta obra. Está um inferno. Cada vez mais pastores e bispos estão abandonando este barco que está à deriva. O norte é um lugar terrível para viver. Suportamos todos por amor às almas até agora. Mas desse jeito, nem um pouco mais podemos suportar. pois essa mulher que se diz melhor do que tudo é assim, um verdadeiro demônio dentro da igreja. Uma peste vestida de saia. Nessa época, em que estão quase implorando para pastores não saírem, não é inteligente deixar uma esposa mandar na igreja desse jeito. Deus continue nos abençoando. Pois bem, algo me chamou a atenção aqui nesse relato desta esposa, aonde ela diz assim, já perdemos a dignidade dentro desta obra. Está um inferno. Pois bem, tudo o que você escutou aqui dessa esposa está acontecendo em vários e vários lugares. E vai piorar muito mais. Vai piorar muito mais. Se você acha que você está aí ganhando almas, se você acha que você está neste lugar aí na ilude ganhando almas para Jesus, você está aí se matando, você está aí perdendo a sua juventude, perdendo a sua vida, adquirindo doenças, depressão, essas piores doenças que eu conheço, esposas que vivem abaixo de remédio. e na verdade na verdade essa esposa que está fazendo isso com vocês na verdade ela já perdeu ela já perdeu o temor a Deus e vive e vive do sistema religioso. E não adianta você que está aí querendo ganhar almas, achando que vai ganhar almas, você não vai ganhar almas. Você não vai ganhar. Você vai simplesmente acabar com a sua vida. Você vai fazer com que você simplesmente perca. Você só vai ter perdas e mais perdas e mais perdas. Por quê? O tempo está passando, você está ficando velha, você pastor está ficando velho e a liderança da instituição não vai mudar nada. Eles não irão mudar, não adianta. E aqueles que querem subir, que estão vivendo do sistema religioso, o objetivo deles é pisar. E eles vão pisar. Porque você sabe que a cobrança é simplesmente oferta. A cobrança é simplesmente dinheiro. Eles vão cobrar dinheiro de você. Simplesmente isso. Tá? Só dinheiro. O que eu tenho para te dizer, esposa, é o que está escrito nas escrituras. Sai dela, povo meu, para que não vos contamineis com o pecado dela. Você tem que tomar decisão. Ou você fica enganando o povo. Não pense. Não pense que se for uma esposa melhor, as coisas vão melhorar para vocês. Não pense isso. Você tem que tomar decisão. porque você sabe que você também está enganando as pessoas. Usando as escrituras para enganá-las. Por mais que há 10, 15, 20 anos atrás você entrou com o objetivo de ganhar almas. De ajudar pessoas. Hoje você sabe que não é assim. Não adianta. Não vem para mim dizer que você ainda pensa em ganhar almas dentro da ilude. Você não vai ganhar almas. você vai sim enriquecer cada dia mais o dono da instituição. Cada dia mais. As filhas do dono. A mulher do dono. E vocês sempre vão estar assim. Sempre se lamentando. Sempre pensando por que que não pode ser diferente. E não vai ser diferente. A vida de vocês não vai mudar. Porque vocês são escravos. Você tem que colocar na cabeça de vocês que vocês são escravos de um sistema. Escravos do sistema religioso. Infelizmente. Se você também tem o seu relato pastor, esposa, bispo, enfim, você que é um ex-membro, você que é membro ainda, você que é obreiro, e você quer mandar o que você está passando aí, me envie. Eu vou colocar aqui no canal. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um forte abraço e até o próximo vídeo.